O Clube Literário apresenta Lançamento do livro Júlia da Costa, Soluços da Minha Alma, do autor Alexandre Santana. Evento realizado no dia 17 de junho de 2023 às 19h30, na sede social do Clube Literário. Lançamento do livro Júlia da Costa, Soluços da Minha Alma, do autor Alexandre Santana. Uma grande alegria para o mundo, porque o autor desse livro enfocará um aspecto, uma personalidade de um vulgo literário famoso não só em Paranaguá, mas como, por óbvio, em todo o Paraná. Pode se tratar da primeira poetisa considerada como tal em nosso Estado. Então, é com grande satisfação que o Clube Literário os acolhe, lhes dá boas-vindas e agradece a presença de todos os senhores, de todas as senhoras. Nós gostaríamos, para compor a mesa, chamar o senhor Carlos Alberto de Almeida, presidente deste clube, que tanto trabalho tem feito em prol do resgate cultural de nossa cidade. Por favor. Gostaríamos de convidar também o autor deste livro, o senhor Alexandre Camargo de Santana, para que também tome assento à mesa. A atual diretoria do Clube Literário assumiu em agosto de 2022. Nesse período, de lá para cá, o senhor Ivan Lapole Filho, diretor cultural deste clube, o senhor Hamilton Sampaio, o senhor Gabriel Soares, o senhor Gabriel Soares, a senhora Lisângela Siqueira, tenho envidado todos os esforços no sentido de trazer para a cidade acontecimentos que relembram passagens históricas, períodos históricos, pessoas que formaram a área cultural de nossa cidade. E, a meu ver, tem sido de um brilhante trabalho no resgate desse patrimônio cultural de nossa cidade, que é riquíssima. Então, a vocês todos, os meus agradecimentos particulares, e também os agradecimentos da população. Nós gostaríamos de registrar a presença de algumas autoridades, de algumas pessoas, que abrilhantam este evento na noite de hoje. O senhor Almir Siverio da Silva, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, muito obrigado pela presença. A senhora Glaucio Galvão, escritora, muito obrigado. A senhora Cátia Moniz, também escritora, muito obrigado. Queremos registrar também a presença do senhor Fábio, gerente do Banco do Brasil e sua esposa, como também queremos lembrar que a senhora Letícia Correia faz parte do Departamento Cultural desta instituição, que muito tem contribuído com o seu trabalho. Senhoras e senhores, antes de começarmos este evento, o ator Rogério Soares apresentará uma palestra, uma palestra intitulada O Bom Humor e a Qualidade de Vida. Por favor, senhor Rogério. Obrigado. Oi, oi. Opa, o bom. O bom é que você... Tem bom, o mesmo lá no canto, o mesmo que eu ia dar, boa noite. Boa noite. Oi, o que é que fala? Nossa. E aí, pessoal, eu vou falar rapidinho. Primeiramente, muito obrigado pelo convite que está aqui hoje no Fundo Literário. Esse cupidão é uma coisa da capacidade para a nossa história. Tem pouco tempo, então eu vou tentar falar bem rapidinho, igual o Patrinho, quando tu fala, né? O pai fala bem rapidinho, né? Tem atenção, ó. Então, meu nome, para quem não conhece, é Arruela da Forca Parafuso. Eu vim aqui hoje para fazer uma pequena, mínima apresentação de um trabalho que eu faço chamado Padre Extra, Bom Humor e Qualidade de Vida. Eu estou assim de branco, eu tentei vir o mais bonito possível, porque o evento era muito importante, mas eu também estou de branco, porque eu estou quase me formando em doutor na Universidade de Boston, que eu ganhei uma bolsa de estudo. Alguém aqui conhece Boston? Sim. Alguém não conhece, eu vou localizando geográficamente, falando, Boston fica próximo a Chicago, é. Ah, não entendeu, cara? Então, tá bom, você entendeu, tá bom, sorrindo, tá bom, né? Então, lá na Universidade de Boston, eles vão fazendo umas pesquisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e uma das contas que eles descobriram lá foi um dos grandes males da humanidade, o mal do riso preso. As pessoas não querem mais rir, quando o teu pai é assassinato é mais fácil, mas no dia a dia do trabalho da gente, ninguém quer rir, né? Então, o riso preso é um perigo, pessoal. Cuidado com o riso preso, porque a única coisa que o riso preso é quando ele sai pelo lado errado. O que porra tá dizendo isso hoje? Nossa senhora, tudo bom. Mas não tem problema, não. Então, pessoal, é por isso que eu vou me formar em doutor, que é um sonho da minha mãe, minha mãe até sonou, eu falo assim, filho, eu sonhei com você, o seu escritório, o seu consultório, assim, uma luz, o meu nome de neôn, o meu nome de neôn piscando assim, a rovela piscando. A rovela, a rovela, a rovela, a rovela, a rovela, a rovela, mas eu vou falar com a minha mãe, mas vai estar bonito, eu vou gostar do doutor rovela, não é verdade? E eu vou falar sobre bom humor, porque rir é o melhor remédio, pessoal. Rir é o melhor remédio. O bom humor é bom para o bom humor, é bom para a cabeça, o bom humor deixa a gente mais criativo, o bom humor deixa a gente em contato com Deus, a gente ouve melhor as coisas que Ele está falando com a gente, as coisas que na Terra, não é verdade? Porque Deus fala com a gente, mas que era coisa que eu ouve, porque Ele está desligado, o bom humor faz a gente ficar mais ligado, o bom humor é bom para deixar a gente mais bonito, mais bonita, é verdade, é verdade, é verdade, se você é um bom paciente, se você já senta nascer um mitão, e não ri, então, rir, ainda bem que as mulheres, Deus já tem uma beleza especial para as mulheres, não é verdade? Deus foi bonzinho, mas com os homens, nossa, não sei o que aconteceu, porque tem um homem feio, mas Deus como é esperto, fez as mulheres gostar de um efeito, mas que difícil, né? O outro era Júlia, o outro era Júlia, o pessoal não ri, então, então, se você já não ri, então não ri, procura rir mais, sabe? Rir mais, porque eu tenho certeza, que todo mundo, principalmente a mulher, ele não é bonito, mas é simpático, e se é simpático, já é louco, e você tem que correr atrás do louco, né? Porque tem gente que fala, a gente esquece, o ser humano tem mania de estragar, a gente dificulta tudo, a vida facilita, o ser humano dificulta, por exemplo, a gente fala as coisas, você sabe que tudo que a gente fala, serve o registro, tudo que a gente fala, serve o registro, então a gente fala as coisas, e tem que não perceber, que faz mal para a gente, por exemplo, tem gente que vem falando assim, ah, eu vou correr atrás do prejuízo, olha o que é pior, você acordar de manhã cedo, se arrumar, botar aquele perfume da natura, que você vê no homem natal, para correr atrás do prejuízo, né? Você tem que correr atrás do lucro, então essas coisas que a gente fala, a gente tem que perceber, para mudar os esquemias da cabeça, né? Então, bom humor, bom humor, com o coração, coração, quando a gente abrir um olhar, o coração bate para gostoso, ele não sofre tanto, sabe? O pulmão é uma respiração, quem ri bastante, olha, esse cara, ainda bem, estava chegando lá, vou aproveitar para tocar, eu estava muito deslumbeada, aqui, não vendo? Não dá, não vou sentir bom, não, 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 chere, não, não, agora é meio boa, agordei até mais dez minutos então como é que tá? então a gente tem atenção na aula nossa, a gente tá muito boa, esse aluno é aplicado, deram isso pra você o e-mail é seu então a verdade, o correto é que a gente tem que perceber essas coisas que a gente fala mas não é, o que a gente tá fazendo aqui? você me deixa rascar agora, vou ter que voltar por favor, mais um minuto por mim então como eu tava falando, é que falar de coisa rápido, fazer tudo rápido, mas não presta, né? nada, 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 foi mesmo uma coisa que eu tava falando, respirar, que ri bastante, viu? que é bom pro pulmão o pulmão funciona melhor e aí a respiração melhor, a circulação sanguínea melhora, melhora tudo, de verdade outra coisa, o pulmão é bom pra... na hora do... 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 do, olé, 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 mas não vai morrer sabe verdade Falar de esquerda eu não vou rir. Isso é claro, chora. Chora no espírito. Mas é verdade. Por exemplo, ninguém faz o olhar de bom humor. Não tem como. Então, se você tá de bom humor, assim eliminar isso, mas é engraçado. Você se prepara, tudo fica mais divertido. Tudo e tudo. O bom humor tem a boca do barriga. Sempre a dor de barriga, você vai te doer, não consegue fazer nada. Aqui você vai... Porque quanto mais você faz com a minha mão, você fica, Quanto mais tem a minha vida, quando as coisas se trombita. Sabe o que é isso? É como você se pega enfesado. E olha o lixo da palavra. Enfesado. Beleza, aqui o lixo dali. É porque você tá imunista, muita raiva, muita mágoa, muito rancor. E pior, tá guardando tudo. E raiva não tem problema sentir, não. O ser humano foi feito pra sentir. O que é ruim é você guardar essa raiva. Porque ela pode noção do inimigo para o nosso testinho. O que é que você tem que fazer? Botar a raiva pra fora. Então, tem muitas coisas pra você fazer. Tudo isso o bom humor ajuda. Bem, pessoal, eu só queria falar tudo isso até aqui. É uma pequena amostra do trabalho que eu faço. Eu faço esse trabalho já caindo pra 30 anos. Pai destra, bom humor e porta de vida. Já vi aqui bastante. Eu tenho uma paradinha. Quais problemas que aconteceram no outro país? Lá em casa também, né? E aí... Ah, eu vou contar as particularidades, né? Porque eles interessam pra vocês. Mas você vê logo logo os efeitos dos problemas do fofoca. Entendeu? Então, esse é o trabalho que eu faço, né? É o trabalho que eu faço pra... E aí... Deixa eu colocar aqui. Entra aí. Eu uso os temas assim, sabe? Eu uso os temas, por exemplo, assim ó... Eu falo que paz, né? Que paz é importante. Quando a gente esquece assim... Ai, vai falar com Deus, fica pedindo paz pro mundo, fica pedindo paz... Mas não tem paz pro coração. Não adianta nada você pedir paz pro planeta se o seu coração tá em guerra. Né? E outra coisa que eu gosto muito... A simplicidade do trabalho. Eu não tive a usar o Tata Show pra tecnologia, nada contra. Mas eu uso a praticidade. Porque as vezes a gente complica tanto, né? E a comunicação, ela tá na simplicidade das coisas. Não é verdade? Não. Então, paz, pense, pensa é importante. A gente pensa e pensa, mas não pensa. Se a gente pensasse, a gente não se metia no amor de crema. Né? Isso também é uma coisa que eu falo bastante. Que é mais aquela... Desafio. Desafio é importante. Não corra no desafio. Desafio faz a gente crescer. Pô humor sempre. O mau humor deixa eu ser horrível. O mau humor explanta a prevencia. O mau humor explanta a cliente. O mau humor te deixa feio. Você não adianta se arrumar todos, botar o melhor perfume. E ficar com a cara de macarrão que elas se expandem as pessoas. Você não fica maquiadora. Né? Você vai aplicar a lojinha. Não adianta você vender as coisas ou botar a lojinha bonita. Você não sabe mais. Não dá um sorriso pras pessoas. Né? E as pessoas não irem no seu lugar. Você não sabe por quê. Você vai vender um pãozinho e não consegue. não tem louco. O mau humor. Não precisa não contratar a ocasião. Então isso, humor. Saúde. Saúde. Eu não sei por que a gente só dá saúde para o espírito, né, reparou? E como a gente tosse, a gente não tem que dar saúde também, né? Porque o espírito tem que ir melhor dos outros, né? Eu acho que quando tosse, saúde, quando espirro, saúde... Até o mesmo se usar do seu azul, porque saúde, por saúde, hein, meu! A gente tem coisas para a gente pensar. Então, eu faço muito trabalho de empresa, falando de preços, capacete, um de equipamento. Eu trabalho muito com simpáticos, eu trabalho muito na minha toalha, isso não precisa mostrar. E tudo isso. Então, pessoal, esse é o meu trabalho, entendeu? Eu quero agradecer mais uma vez com o Físico, muito obrigado. Parabéns pelos trabalhos que você vai deixando. Parabéns pelo trabalho, e parabéns para todos vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo sair da sua casa nessa devasca que está acontecendo. Eu sei que foi difícil, mas é quanto bom vocês estarem aqui nesse lugar. Obrigado por mim, tá bom? Muito obrigado. E olha, tudo que você quiser mudar a sua vida, tem que algum olho querer. Porque se você não quiser, não te ajuda nada, né? Tem gente que fica com medo de tomar remédio, mas não tem que melhorar, né? Porque é verdade. Você primeiro tem que querer. Depois, as coisas acontecem. Confira o mesmo filósofo. Queira, basta ser sincero e tem que sentar profundo. Você sentiu. Então, muito obrigado. Muito obrigado, senhor também. O senhor falou muito bonito o meu nome. Muito obrigado, senhor. E eu vou confessar para o senhor. Eu só venho aqui por causa de um bigode bonito. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Ah, sem qualquer coisa, 9h30440209 para me contatar, né? Eu não vou usar, então, porque já vamos fumar, sabe? Coitadão. A gente compra as pessoas e joga as pessoas. Muito obrigado. Sai por aqui, o cara. Senhoras e senhores, gostaríamos também de registrar a presença do senhor Cristo Barbosa, jornalista. Muito obrigado pela presença, bem como do senhor Brasílio e Joseli Paz, do senhor Alexandre Santana, bem como da sua esposa, a senhora Leila. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Bem, senhores. Neste momento, nós vamos desfazer a mesa para que o autor possa expor a sua obra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, como sabem, hoje há o lançamento de um livro por Alexandre Camargo Santana. Mas quem é Alexandre Camargo Santana? Historiador, formado pela FAFIPAR, com especialização em História, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. É pesquisador da história de Paranaguá, cidade sobre a qual possui textos publicados no Leôncio. Jornal do Centro de Letras de Paranaguá, na revista eletrônica Atelier da História e na Folha do Litoral, onde escreveu na coluna do Centro de Letras por três anos. Escritor de ficção, crônicas políticas... Me perdi aqui. Ah, crônicas políticas e análise de filmes. Alexandre possui textos publicados no site GGN e no site coletivo editorial, além de seis contos escolhidos em concursos literários de nível local, regional e nacional. Também proferiu palestras sobre a História Pardanguara no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, no Centro de Letras de Paranaguá e no Centro Paranaense Femenino de Cultura em Curitiba. Estes, alguns dados sobre o senhor Alexandre Santana. Antes de, senhor Alexandre, começar a expor a sua obra, alguém quer nos deixar um recado. Júlia da Costa. Vamos ouvi-la. Júlia da Costa. Boa noite. É com imensa satisfação que me dirijo a todos. Sou Júlia da Costa. Permitam-me expressar minha gratidão por esta oportunidade única de estar presente neste evento, graças ao poder da tecnologia. É um privilégio poder compartilhar este momento especial com cada um de vocês. Hoje, tenho a honra de apresentar o lançamento do livro de meu biógrafo, Alexandre Santana, intitulado Soluços da Minha Alma. Esta obra magnífica, fruto de um profundo estudo de sentimentos e vivências, oferece um retrato impactante e deslumbrante sobre minha vida. Mesmo estando distante no tempo, é emocionante poder fazer parte deste evento. O poder da tecnologia nos permite ultrapassar os oceanos do tempo e compartilhar momentos significativos como este. Sejam todos calorosamente bem-vindos a este lançamento. Que esta noite seja memorável para todos nós, repleta de inspiração, emoção e conexões profundas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O Gabriel Soares. Senhoras e senhores, antes do autor do livro começar a apresentar, nós queríamos fazer uma homenagem. O Clube Literário, que rende seu prêmio de gratidão, de agradecimento a alguém que todo o evento está aqui registrando e guardando estes eventos para a prosperidade. De uma forma elegante, de uma forma discreta e que contribui muito para a preservação da história, da memória, da história cultural, deste clube e desta cidade. Então, o Clube Literário, através da mão do Sr. Presidente Carlos Alberto Silvio Muita, quer entregar ao Sr. Cicenar Siqueira, um certificado de reconhecimento e gratidão. Obrigado, Sr. Presidente Carlos Alberto Silvio Muita, quer dizer, acho que é um obrigado. O literário irá sortear, de acordo com o número que vocês acuserem no livro de presença, esses dois livros, no final da apresentação do Sr. Alexandre Santana. Senhoras e senhores, a senhora Alexandre Santana vai expor a sua obra. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo Clube Literário. Abri mais uma vez as portas para mim aqui. Sem essa instituição a gente não faz nada aqui em Paranaguá. Agradecer também ao pessoal do Instituto Histórico, sempre comigo desde o começo, fornecendo fontes incríveis de pesquisa e ótimas conversas lá em algumas tardes. Então, gente, Júlia da Costa, soluço da minha alma. Como é que eu comecei essa pesquisa? Eu gosto de começar explicando por que eu comecei a pesquisar sobre Júlia da Costa. Eu achava que já conhecia Júlia. Sabia que ela tinha nascido em Paranaguá, nasceu aqui, viveu, ficou pobre, foi embora para São Francisco, teve um amor impossível por cartas e casou forçada e teve uma vida infeliz por inteiro. Era o que eu sabia de Júlia da Costa e para mim estava bom. Todo mundo que a gente conversa normalmente é mais ou menos isso, que falam sobre ela, né? Mas aí surgiu uma informação que me levou para a vida de Júlia mesmo sem eu querer. Eu estava pesquisando sobre a Praça Fernando Amaro aqui na frente. Quando ela foi criada, como ela foi desenvolvida, qual que era a participação da vida social na Praça Fernando Amaro, né? Porque eu estudo muito essa parte da... essa virada de século em Paranaguá quando chega a modernidade. A gente fala assim, quando começam a mudar a cidade, fazer praça, bater de frente com as áreas alagadas, banhado, o Tiberê mesmo. Então é quando chega a modernidade. E esse é o meu foco de pesquisa em Paranaguá. E eu estava pesquisando sobre o Fernando Amaro. Aí eu encontrei esse jornal aqui lá na Hemeroteca Digital, que é a Biblioteca Digital, né? É um site onde você tem, com palavras-chave, você vê a folha do jornal da época. Ele já marca lá onde está a palavra que você procurou. E eu estava procurando coisas sobre a Praça Fernando Amaro e apareceu o jornal. Dizendo que em 1948 estavam chegando os restos mortais de Júlia em Paranaguá, a Praça Fernando Amaro. Aí eu lembrei que... pode passar. Quando o belisco caiu, não sei se vocês lembram, deu uma chuvarada aqui uma vez em Paranaguá, e esse belisco ali cedeu. Quando a prefeitura levantou o belisco, descobriram que estava a urna dos restos mortais de Júlia. Ele tinha sido esquecido, estava caindo no esquecimento já. Não tinha mais a plaquinha, né? Várias dessas placas eram de bronze, o cobre que foi roubado bastante, né? Então, quando eles levantaram o belisco para arrumar, redescobriram a ossada dela. E junto com a urna tinha essa pedra, escrito ali em outubro de 1924. Por conta disso, como já tinham perdido os registros do translado dela, ninguém mais sabia, ninguém mais lembrava, a matéria que saía na internet é que ela tinha sido enterrada em 1924. Ali. Só que eu tinha um jornal do dia de 1948, narrando a chegada. Então, meu primeiro projeto de pesquisa foi esse. Falei, vou estudar as homenagens póstumas à Júlia da Costa, né? Mostrar que o translado foi em 1948 e tentar compreender o que que era aquela placa 1924 lá dentro da urna da Júlia, né? Essa foi a primeira pesquisa. Em nenhum momento eu tinha pensado em cair na vida dela completa mesmo. Era só isso aí que era o começo da pesquisa. Mas eu sou meio compulsivo quando eu estou pesquisando, baixando fontes, assim. Então eu comecei a baixar muitas fontes. No livro são duzentas e poucas jornais consultados que tem ali. São pedaços de jornais, são duzentos e poucos. Mais algumas teses, duas teses, eu acho, de mestrado e uma de doutorado. Então eu comecei a baixar muita coisa. E a minha técnica é assim, eu vou baixando e não vou lendo muito. Ah, Júlia da Costa, eu salvo o arquivo ali, o ano, o mês, o dia, mais ou menos o que está falando. E vou baixando. Então quando eu baixei bastante, aí eu comecei a colocar em ordem cronológica o que eu tinha descoberto dela ali, né? E começou, isso aí começou a bater de frente com aquele pouco que eu sabia sobre ela. Algumas coisas começaram a aparecer ali que não batia com aquele sofrimento, com o amor que fugiu. Aí eu comecei a ficar incomodado. Então eu resolvi ampliar. Falei, eu vou ler as biografias anteriores de Júlia. São todas essas aqui, eu li todas elas. E comecei a confrontar com as fontes que eu tinha localizado. Comecei a colocar os dados aqui dessa biografia também em ordem cronológica. E fui jogando as informações que eu tinha descoberto. Então assim, essas biografias elas não se conversam. Muitas vezes elas são contraditórias. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Tem muito buraco nessas biografias. Passa anos sem falar nada. Daí fala alguma coisinha, né? E por conta desses buracos, a história de Júlia estava comprimida. Assim, não digo mal contada, mas reduzida. E todas aquelas fontes que eu tinha descoberto, começou a bater de frente com isso aqui. Comecei a achar coisas, colocar esses buracos para estender a história dela, né? Então daí isso abriu espaço para ampliar a pesquisa. Então o que eu trago assim de novidade nesse livro? Primeiro eu contextualizo a família paterna dela em Paranaguá. As biografias anteriores não tem muito, não vai muito a fundo isso aí. Alguns sugerem que era uma família rica. Eu provo ali que realmente era uma família rica importante em Paranaguá. Segundo item. Tem essa história de ter ficado pobre. A mãe, quando perdeu o marido, ficaram em pobre e ter ido embora para São Francisco. Não tinha nada abonando isso porque a família dela era rica aqui, o pai dela, né? Só que eu descobri que realmente teve uma disputa judicial. O pai dela morreu quando ela tinha 5 anos. 5 anos depois morre o avô dela, que era o patrono da família. E tem uma disputa judicial. Um pesquisador, ele teve acesso a esse processo e eu tive acesso ao mestrado dele. É engraçado que eu já tinha lido esse mestrado lá atrás e não tinha percebido, porque eu não tinha pesquisado Júlia da Costa ainda. Aí eu fui reler, contextualizar a coisa de Paranaguá. Aí eu vi lá Alexandre da Costa. Pô, esse é o pai da Júlia. Aí fui ver com mais calma, ele estava narrando todo o processo ali. O avô dela morreu, o tio entrou pedindo os escravos. Então, realmente, isso valida essa história que talvez eles tenham ficado pobres, a mãe e filha, e por isso partiram para São Francisco quando ela tinha 10 anos. Em São Francisco também se fala muito do tio Tabelião dela. Todas as biografias anteriores comentam sobre esse tio Tabelião, que era o arrimo da família. Eu descobri um segundo tio muito mais importante. Ele foi herói de Guerra do Paraguai, morreu na Guerra do Paraguai. E foi por conta da morte dele que começaram a fazer homenagens a esse soldado, não sei se ele era coronel, o que ele era. E no meio dessas homenagens apareceu a família de Júlia, que eram só mulheres que ficaram sem o arrimo de família. Inclusive, elas publicam um poema falando da morte do tio dela, da situação econômica, aqui em 66. E a partir dessas homenagens ao tio dela, que elas surgem e descobrem. Eles não sabiam nem a idade dela, porque aqui ela já está com 18, acho, né? Esqueço as datas. Mas falavam que ela tinha 15. Então, é a partir dessas homenagens do tio que descobrem Júlia. Ela começa a publicar mais coisas. O pessoal começa a apoiar para publicar um livro dela para ajudar a família. Na história que a gente conhece, foi um padre que chegou lá, viu as poesias, ficou encantado. E daí, não é bem assim. A gente está um pouco mais em realidade, contextualiza bem essa questão do tio dela, da morte, do surgimento da campanha. A gente vai acompanhando nos jornais ali, até a publicação do livro. Benjamin, também é uma coisa, o mundo fala assim que ela teve um romance por cartas com Benjamin Carvoliva. Na verdade, ele não usava esse nome na época do romance. Ele começa a usar o nome Carvoliva só depois da República. Quando a República é fundada, ele muda o nome dele, porque ele é Benjamin Carvalho de Oliveira. Então, quando ela teve um romance com ele por cartas lá, ele se chamava Benjamin Carvalho de Oliveira. Não era o Benjamin Carvoliva ainda. Então, eu acompanho a trajetória de Benjamin. Isso também nunca teve nas biografias anteriores, desde ele ser das trocas de cartas com Júlia. Eu mostro o pai dele, era filho de um padre. A ascensão dele como professor. Ele sai de São Francisco, vai para Camboriú, vira professor em Camboriú. Tem que lembrar, gente, que a gente está falando dessas regiões em 1800 e coisinha. Então, era só mato. Camboriú era o Camboriú, o Camboriú não o balneário. Camboriú lá dentro, lá naquele riozinho. Então, eu mostro toda a trajetória dele, até ele voltar pela terceira vez em São Francisco, já um professor importante, um poeta conhecido, já meio envolvido com política, tem escravos. Aí ele volta para São Francisco em 79 e frequenta os mesmos círculos de Júlia e do marido dela. Ele participa do Partido Conservador, tem uma festa bem famosa para um político importante do Partido Conservador. É ele que organiza uma parte, o marido de Júlia organiza outra. Esse terceiro encontro deles não é muito explorado nas outras biografias. Eu exploro bem, mostro que eles estavam em mesmos eventos, tem lista de convidados de alguns eventos, que estão os três lá, missa de sétimo dia, está lá os três. Eu defendo que não teve nenhum relacionamento dessa vez. só frequentava o mesmo ciclo, mas ela já era uma mulher formada, ele já estava casado. Então, mas eu trago essa trajetória de Benjamin. E parece, eu achei no jornal lá, que o filho dele veio do Rio de Janeiro e ficou em Paranaguá visitando o Benjamin Carboliva. Então, dá a impressão que ele ficou um tempo morando aqui também. Porque não fala assim, o filho dele está em Curitiba visitando, está em Paranaguá visitando o pai. Bem no finalzinho, isso também é uma coisa nova. Em Curitiba, ele fica em Curitiba muitos anos, ele participa de jornal, ele também compõe música, dá aula, aula de português, aula de instrumentos musicais. Ele fica bem famosinho no meio cultural aqui no Paraná. Isso também nunca ninguém tinha falado nas biografias anteriores. Questionamentos. Então, o pessoal fala muito que Júlia estava enlouquecida de paixão na primeira troca de carta em 1870, que ela pressionou tanto ele para fugir, que ele se assustou, ele era cinco anos mais novo, não queria relacionamento sério e fugiu. Esse é o mito. Analisando as cartas dela, a gente vê outra coisa. Em todo momento, é ele que está perseguindo, querendo encontrar, querendo retrato, querendo dar um beijo. E ela está o tempo todo falando nas cartas que não tem como, que ela é vigiada, que ela não pode sair de casa, que não é bem assim. Então, ela é o pé no chão nesse relacionamento. Ela não ficou forçando ele a nada. Ele que queria forçar ela. Ele também fala que a família descobriu que teria mandado uma escrava falar com ele se ele ia querer casar com ela realmente. Eu descarto essa ideia. Ela era de uma família rica de Paranaguá, uma família importante de São Francisco, já era uma poeta, estava sendo conhecida nessa época ali. Ele era um professorzinho lá, pobre, filho de um padre, órfão já. Eu duvido muito que a família, depois de preparar tanto a Júlia da Costa, ela era uma pessoa criada... São da elite, né? Cultura, tocava piano... Não ia entregar ela para um qualquer. Primeiro, porque a família precisava de um arrimo também. Eram só mulheres que tinham sobrado, estavam pobres. Eu não ia trazer mais um pobre. Então, eu duvido dessa questão. Se intimaram ele, foi por ele sumir da vida dela. É o que eu defendo na minha visão. Também aqui fala que o Francisco casou com ela por pena. Era um homem bem mais velho que ela. E que casou ela com pena, porque ela estava muito velha para casar, 25 anos, acho que era isso que ela tinha. Eu mostro no livro que não é bem assim. O Francisco, ele não era comendador. Outra coisa que fala, ela casou com o comendador. Não, ela não casou com o comendador. Ela casou com o Francisco, que era um político. Político em ascensão, querendo crescer. Ele era viúvo. Nessa sociedade do século XIX, um homem solteiro, por mais que seja viúvo, falta um pedaço para ele poder virar um político de verdade. Você tem que ter uma mulher do teu lado para receber os convidados na tua casa, para ir nos eventos. Então, eu mostro que para ele também era favorável o casamento com a Júlia. Porque ela vinha de uma família importante do Império, sobrinha de um herói de guerra, ele também era militar. Então, eu contextualizo a vida dele e mostro também todo o crescimento dele até de casar com o Júlia. E ele só vira comendador depois, lá na frente. Então, eu questiono que, ah, como alguns falam, não, ele foi bom. Não, ele também tinha interesse. Para ele também foi interessante. Outra coisa, Benjamin não fugiu da cidade antes dela casar. Ela casou em 71 e Benjamin partiu em 72. Ele é professor até 72 em São Francisco. Também é uma coisa que fala, ah, ele fugiu da cidade. Imagina, deve ter que lá, 5 mil habitantes. Todo mundo sabia que ele estava ali. Ele era professor da única escola, né? Ele vai embora um ano depois, talvez, sei lá, por ter visto que não ia ter mais jeito. Eu acho que é na outra, para frente, voltou. Mais uma. Tá, esse aqui é um tabu. Júlia morreu louca, não morreu louca, né? Tem o historiador lá, que é sobrinha do Francisco, diz que ela estava louca, tanto que teve uma interdição judicial decretando que ela estava mentalmente incapaz. Bem, eu achei no jornal essa interdição. Tem lá o nome do juiz, interditando ela de ninguém pode fazer negócio com ela porque ela não pode responder, quem fizer negócio não vai valer. Eles espalharam isso por São Francisco inteiro, nos postos da cidade, em Joinville, porque ela era uma pessoa que tinha muitas postes, né? Minha teoria. Para internar uma mulher nessa época aí, não precisava nada? Assim, o homem, o marido, o filho, o irmão, o pai podia internar uma mulher aí nessa época. Estava começando, cara. Freud acho que é de 20 e pouco, né? Imagina, em 1900. Então, o que eu defendo? A gente tem uma carta da família dela aqui de Paranaguá, do primo dela, pedindo dinheiro para ela, alguns anos antes. E ela responde que ela não tem dinheiro, mas ela tem muitas postes. Talvez ela vendesse uma casa, alguma coisa assim. Tem lá na carta dela. Minha teoria. Minha teoria. A família se aproveitou, porque ela era uma pessoa reclusa, ficava lá no sobrado dela, não conversava com ninguém. Aproveitou essa situação para defender o patrimônio. Interditou ela mentalmente, com esse processo, para ela não poder vender nada. A partir desse momento, ela perdeu tudo. Ela não tinha mais posse de nada, das casas, do terreno. Então, a minha teoria não quer dizer que ela tenha ficado louca porque temos esse laudo aí. Porque nós temos assim, pesquisando a história da psicologia, as mulheres eram internadas por nada. Não precisava ser mentalmente incapaz. Se você batesse de frente com a sua família, já era um motivo para te internar. Se você envergonhasse com a sua família, já era um motivo para te internar. Então, eu defendo que foi uma manobra da família para proteger o patrimônio. Outra coisa, o mito sobre a sua vida. Aquilo que eu falei, aquilo que eu sabia lá no começo. Ela tinha casado, sofreu a vida inteira. Alguns falam que o marido tinha uma concubina na parte de baixo do sobrado e prendia lá em cima. Esse mito, ele foi criado antes dela morrer. Eu achei nos jornais já essa história, contando aqui no Paraná. Tem que pensar assim, não tinha comunicação. É carta, pessoas que levavam e traziam. Então, antes mesmo dela morrer, já circulava aqui no Paraná essa história toda deturpada da vida dela. Espremida, repolhida e totalmente deturpada. Isso é uma coisa também nova que eu mostro, onde surgiu. Tem um historiador que fala alguma coisa lá, mas ele não vai muito a fundo. Eu mostro bem certinho como esse mito foi surgindo aqui, até chegar em Nascimento Júnior, que é o que espalhou mesmo na primeira palestra dele aqui no Instituto Histórico. Ele veio com essa história toda deturpada e ali pra frente foi só se repetindo. Isso aqui, também nunca ninguém foi e falou. Quando o Júlio da Costa morreu, alguns intelectuais de Curitiba começaram a querer lançar um livro dela. Porque não tinha essas cópias do livro dela, não chegavam aqui, ninguém tinha. Tinha só fragmentos de coisas. Ela morre, eles querem redescobrir Júlia, lançar um livro com as poesias dela. E esse pessoal que cria esse projeto de lançar o livro dela, é o mesmo grupo que cria o Centro de Letras do Paraná, antes de lançar o livro dela. Nesse movimento deles, eles vão criando, eles criam o Centro de Letras. E o primeiro livro que o Centro de Letras publica é o livro de Júlia da Costa. Então eu defendo ali que a partir da morte da Júlia, nesse movimento dos intelectuais do Paraná, que surgiu o Centro de Letras do Paraná. A partir desse projeto de publicação do livro, o primeiro livro é o livro de Júlia. Então, gente, uma coisa que eu fiz, que ninguém tinha feito antes, foi contextualizar as poesias e as cartas, junto com a vida dela. Então, eu estou narrando os acontecimentos. Eu falo, nesse ano, depois que aconteceu isso, ela publicou essa poesia. Então, se a gente vai vendo, é bem legal porque a gente vai vendo o que está acontecendo na vida dela, está se espelhando nas poesias dela. É o tempo todo, assim, sabe? E quando o Benjamin está perto, ela escreve mais. Quando ele sai, ela escreve menos. Então, a gente consegue chegar, assim, quase que na alma dela mesmo. O que ela sabe... A gente vê o sofrimento dela ali. Está aí refletindo a vida dela. Pô, aconteceu um negócio aqui. Tem uma cena quando ele volta pela segunda vez, em 1974, ela já está casada e ela jura numa carta para ele que ela permanece casta ainda. Que ela não teve nenhuma relação com o marido. Isso já dois anos, três anos depois do casamento. E ela fala isso na carta para ele. E, na mesma época, a gente encontra um poema dela falando que a maior riqueza da mulher é se manter casta, que é a única riqueza, sabe? Então, assim, o tempo todo a gente consegue fazer esses links. Olha, ela está aqui, sofrendo, falando isso aqui. Então, eu acho que isso aí, essa... Jogar as poesias no meio da história dela dá uma visão mais completa da mulher, assim. Mulher que estava sofrendo, né? Então, a gente conta essa mulher muito à frente do tempo dela. Porque, gente, século XIX, né? Mulher não podia fazer nada. Já tinha um papel definido. Você nasceu mulher, você já sabia. Vai ser assim, vai fazer isso, 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 isso até morrer. Não tem, não tem escapar. Não tem você querer fazer um negócio diferente. Júlia bateu de frente, né? Ela, quando ela casou forçada, ela dançava nos bailes. Ela mesmo fala, ah, saí, dancei mesmo, porque eu queria esquecer de você, do Benjamin, né? E na sociedade que você teria que ser submissa, né? Ela batendo de frente com a sociedade, nos poemas dela, ela tem muita crítica nos poemas dela, assim, da sociedade, do dinheiro, o ouro, ela fala, sabe? Ela é muito crítica sobre como as pessoas se comportam ao redor, da pequenez das pessoas, sabe? A gente vai, a gente vai vendo, assim, que não era só, tem gente que fala que ela escrevia só de amor, mas não é só amor. Tem muita coisa ali, sabe? Tem contexto, tem crítica social, tem bastante coisa mesmo, assim. E aí, como eu termino o livro, o livro falou assim, que seria legal ela ser lembrada não apenas como a primeira poetisa do Paraná. Isso reduz ela, acho. Ela foi uma mulher muito maior que isso, sabe? E é isso que eu quero tentar mostrar nesse livro ali, é aumentar essa história, mostrar essa mulher por trás desse mito que foi criado em cima dela, né? E tirar, jura do esquecimento, né? Ela já foi esquecida lá em São Francisco, depois foi esquecida aqui na Fernanda Mara, agora tá lá no Instituto, meio que esquecida, né? E esse aí é o resultado do livro. Então, isso foi mais ou menos um resumo do que a obra traz, né? E eu tentei escrever ela de forma bem linear, como se fosse um romance mesmo, né? Como eu escrevo ficção, eu mantive aquela, a pegada da ficção, mas ficou tudo documentado com jornais, né? Fontes, tudo com nota de pé de página, mostrando onde foram tiradas as informações. Tento deixar uma leitura simples, fácil, gostosa de ler, sem muita coisa rebuscada, né? E é isso aí, tento mostrar uma nova Júlia. É isso aí, gente. Quanto tempo você levou em pesquisa, acho? Olha, pesquisa, foram meses e meses e meses, assim, porque eu passo minhas pesquisas nas minhas horas vagas, né? Fiz um serviço normal, cheguei em casa de noite. Então, foram meses baixando fonte, depois meses analisando cada fonte. Eu acho que assim, pra escrever, quando eu escrevi a primeira versão dela, porque essa aqui é a terceira versão, a primeira versão tava de férias, eu falei pra minha esposa, cara, olha, eu vou me enfiar lá no quarto lá, e só vou sair quando, né, no final do dia, vai ser aí uns quatro, cinco dias, uma semana, que eu vou ficar assim, você me esqueça, né? Então, pra escrever, eu escrevi, a primeira, uns dez dias escrevendo cinco, seis horas por dia pra colocar no papel, né? Aí depois eu revisei de novo, mas a parte de pesquisa foram meses, meses e meses baixando fonte, né? Porque eu baixo, eu salvo o arquivo, eu salvo assim, o ano, 1880, mês 5, dia 10, o nome do jornal e o que que é, né? Ah, Júlia doente. Aí depois eu volto lá, abro o jornal, eu leio a matéria inteira com calma, aí transcrevo a matéria. Eu mantigo o português da época, quando eu cito os jornais, entre aspas, eu falei, então, eu mantenho todo o português da época, eu vou copiar o português, né? Então, ele é trabalhoso. E depois eu voltei pra pesquisa umas duas vezes, né? Porque essa é a terceira versão. Quando eu achei essa parte da disputa judicial ali, eu falei, não, vou ter que escrever de novo, esse primeiro capítulo da família, né? Mas foi assim, é um trabalho longo, é demorado, é complicado, né? Mas é gostoso, eu adoro. Mais alguma pergunta? Boa noite, Alexandre. Oi, Ivan. A importância do teu livro, pra Paranaguai, é algo assim, ele fala no começo do livro dele que ele é compulsivo. Quando eu não, compulsivo, uma personagem instigante, que eu não posso, só podia ser uma pessoa com pilates de avaliação do Alexandre, pra poder traduzir esse sentimento. A fotografia de Júlia da Costa foi escrita por momentos políticos, por momentos culturais fragmentados, né? E você traz hoje, vendo a tua obra que eu li, que gostei, achei sensacional, tá? Você traz hoje uma versão isenta daquilo de Júlia da Costa. Sempre tem uma tendência, puxar pra lá, puxar pra cá e tal. E olha, o Júlia consegue trazer a realidade, ele consegue trazer, adequar a personagem de Júlia ao que realmente aconteceu. Então, parabéns, estou muito contente ao teu livro, né? A gente está com você. Agora, gostava aí, né? E você está vendo a Júlia da Costa, está vendo o céu azul nos passam nos cantos, olha, a primeira inspiração, a gente não exulta, né? Mas a Júlia da Costa é isso aí. A Júlia da Costa é um desafio. Parabéns por ver esse desafio. Obrigado. Alex, deixa eu tomar a palavra, um minutinho, por favor. Para nós, enquanto colegas, né? Colegas de trabalho, nossa vida profissional, né? Colegas do Banco do Bancozinho, para nós é uma tenta e é uma grande satisfação saber que temos um colega dentro do banco com tamanha capacidade, com tamanha condição de produzir uma obra tão bacana, de ir para este mundo intelectual, saindo um pouco do nosso dia-a-dia, aquele movimento, né? Às vezes a gente sabe que chega em casa, já quer descansar um pouco, porque o dia foi me empregado. E aí você mesmo, como falou, né? Ó, chegava em casa, dizia para minha esposa, não ficava aí um recuso por dois, três dias para poder fazer o trabalho para a minha obra. e isso realmente demonstra a tua luta, né? A tua capacidade, o teu desejo de produzir uma obra bem escrita. Eu tenho certeza, não vi ainda, mas tenho certeza que será muito bom, que está muito bem escrita e você é um orgulho para todos os seus colegas do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado. Eu também quero falar. Ah, quem sabe minha irmã? Meu nome é Aline, sou a irmã Alexandre. E a Alexandre sempre foi desde criança diferente. Foi aquela criança diferente. Aquela criança imperativa, também ia na escola, chamava a mãe na escola o tempo todo. E sempre demonstrou que ia ser diferente para sempre. Desenharam super bem dele. O menino é um excelente desenho. E agora, o menino é um excelente desenho. E agora, o menino é um excelente desenho. Amém. Obrigado. Amém. 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 como agradecimento do clube literário ao Alexandre por esse dispor a fazer o lançamento do seu livro Nesta Casa de Cultura e também por todo o seu trabalho realizado nós gostaríamos que o diretor cultural desse clube o senhor Ivan Lapolio Filho entregasse esse certificado com reconhecimento ao novo escritor por favor Parabéns Alexandre Obrigado Ivan Vou ler aqui o adivíduo literário em nome de seus associados parabenizo o escritor Alexandre Santana pelo lançamento da obra Soluços da Minha Alma para a instituição Então, resgatar a história, a tradição e fomentar a cultura é o nosso lema Paranaguá, 17 de junho de 23 Obrigado Obrigado, gente Então, chegamos Acho que é É só explicar aqui Acionar aqui Eu só gostaria de lembrar Ah, sim, sim, sim Mas gostaria de lembrar que o autor estará vendendo os seus livros E autografando, obviamente Na mesa, no hall de entrada Assim, quem quiser adquirir, por favor Eles estão à disposição Nós gostaríamos, antes de encerrar Mais uma vez, agradecer a presença de todos os senhores De todas as senhoras Convidá-los, já de antemão, para uma próxima reunião Que não será Que não está distante E ao mesmo tempo Convidar a todos para encerrar a placa Sobre os eventos aqui ocorreros Aí, o Ivan, por favor Conduz o Ivan E o presidente do clube Conduzem Pessoal, muito obrigado pela presença Uma boa noite Você passa E depois vai para a mesa Para a autógrafa A partir da vez que eu estou aqui Já fazemos isso aí Como nós desejamos Obrigado Obrigado Família da justiça Ah, por favor, por favor Falta fazer Tem um sorteio de dois mil Será um número Terá feito Uma impunha negatória De acordo com o número Do que você presenta Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Veja que número é Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Sorteia de novo Acho que eu tentei Do que você already Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e Trinta e É tudo meu Muito obrigado Agora Sessão E a ajuda da família aqui. Obrigado. Estão aqui, pais, filha, cunhado, sobrinha. Obrigado. Bom, a gente imagina, né? Aqui, quando foi construído o prédio, aqui era para ser a sala da secretaria, a sala da diretoria da presidência do clube e a sala de honra. Aqui era o espaço mais honroso que alguém poderia ter dentro do clube. Então, reservou uma parede para constar, para ter placa de senha do clube e todas as demais menções ao clube literário. E nessa parede aqui são, que tem a foto de lança, é para todos os escritores que lançarem livro de Paranaguá que tenham referência com a história do clube literário. Júlia da Costa faz parte da história do clube literário, descreveu o clube, quando ela fez, quando ela fez 11 anos, ela mandou uma carta para o clube, então Júlia da Costa participou ativamente. Então, o clube do clube de Almeida, e o Alexandre de França de Serra, é um simbólicamente da nossa porta. Obrigado, gente. Obrigado, Nelson. Pode ler, pode ler. A diretoria do clube literário parabeniza o historiador Alexandre de Camargo Santana pelo lançamento da obra Júlia da Costa, Soluço da Minha Alba. Júlia da Costa faz parte da nossa história. Paranaguá, 17 de junho de 2023. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.